MÚSICA 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 Programa Girando o Mundo, apoio, lojas MM, a gigante do Brasil, lavanderia Lavecom, cuidando bem da sua roupa, prefeitura de Ponta Grossa, juntos fazemos uma cidade melhor para todos, fogaz a assessoria contábil, Bullyer do Brasil, soluções inteligentes para pisos, Top Sorriso, referência em odontologia em todo o Brasil, Espaço Smart, sistemas de construção inteligentes, Retour, desenvolvendo o turismo no Paraná e Procex Materiais de Construção, sua boa obra começa aqui. MÚSICA Olá amigos, boa noite, o Girando o Mundo está no ar e hoje nós vamos começar já falando de Sertanejinha, mas afinal o que é Sertanejinha? Esta é uma boneca que foi criada lá para a cidade de Sertaneja divulgar a sua cidade, a sua gente e seus atrativos turísticos. E quem vai falar para vocês, contar melhor essa história aí é o professor Jacó Gimenez, presidente da Paraná Turismo. Vamos assistir. O Paraná Turístico tem mais um novo destino, e é um destino das águas doces. Eu costumo dizer que ter rios, lagos, é um privilégio do Paraná. E este lugar chama Sertanejo, uma homenagem à nossa alma, porque nós nos movimentamos na nossa colonização, abrindo os sertões. E no norte do Paraná, este lugar ainda aguarda um sertão. É o sertão dos rios. Imaginem vocês o encontro de três rios, como dá ao lugar um diferencial de natureza, de possibilidades do turismo náutico. Enfim, lazer para todos os gostos. Rio Tibagi, rio Congonhas e rio Paranapanema, eles se encontram em Sertanejo. Pense nisso, programe, porque lá tem a Ilha do Sol. Ah, e um outro detalhe. Além da natureza que faz o diferencial, A hospitalidade é a marca daquele povo. E recentemente, criaram como símbolo da sua identidade, uma boneca. Porque sertaneja é nome de mulher, uma menina chamada Sertanejinha. Essa bonequinha será o símbolo turístico de mais um novo destino do Paraná. Pense nisso, Sertanejo. Esse tipo de atitude realmente é muito interessante. Certamente eles estarão usando essa bonequinha em toda a comunicação lá da cidade de Sertanejo. Parabéns aí ao pessoal pela brilhante ideia. Muito bem, vamos agora falar da nossa próxima expedição, que já está com o seu comboio em formação. Estou falando da expedição a Patagônia, que estaremos realizando em parceria com a CoopTurTrips no mês de julho de 2018. Mas você já pode participar. Entre em contato com a gente, que já estamos, como disse, preparando o comboio. E a viagem já pode ser comercializada. E quem chega antes, pode pagar em mais vezes. E um detalhe, vocês sabem, nessas viagens, nas expedições da CoopTurTrips, que tem a cobertura de São Girando o Mundo, você não precisa necessariamente ter uma caminhonete 4x4. Qualquer carro de passeio vai na maior tranquilidade, pois a grande maioria dos trechos que rodamos é totalmente em vias asfaltadas. E essa da Patagônia, praticamente 100% de todo o roteiro é feita em asfalto. Então você vai na maior tranquilidade com o seu carro de passeio. Nós vamos mostrar agora para vocês algumas imagens de viagens anteriores, para você ter uma ideia de como fazemos as nossas expedições. Vamos assistir. Hoje eu quero falar para vocês da nossa próxima expedição lá para a Patagônia. E você já pode participar com a gente desta, que vai ser uma maravilhosa expedição também, e que vai acontecer em julho de 2018, para a Patagônia. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente. Ligue aqui para o 42-999-720-891 e vamos juntos curtir a Patagônia. Vou mostrar agora para vocês uma seleção de imagens das viagens anteriores lá para a Patagônia, para você pegar um gostinho e curtir junto com a gente esta maravilhosa expedição. Vamos assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma viagem de férias. Vai ser em julho de 2018. E são férias realmente inesquecíveis. Entre em contato com a gente. Que tal, meus amigos? Convide aí sua família, seus amigos. E vamos juntos aí na Expedição Patagônia 2018. Em julho, período de férias. Para você levar a sua família para curtir férias realmente inesquecíveis. Então anota aí o telefone para contato. 42-999-720891. Faça contato com a gente que lhe enviamos aí o roteiro através de e-mail. Para você ter uma ideia aí dessa maravilhosa Expedição. Vamos juntos aí para a Patagônia. Agora nós vamos mostrar para vocês uma entrevista que gravei ali na Monte Coya. Que é a concessionária Mitsubishi em Ponta Grossa. Lá com o Luiz Alberto. Ele que está organizando o primeiro passeio desbravadores dos Campos Gerais. Vamos assistir. Olá amigos do Gira do Mundo. Nós estamos aqui nas concessionárias Monte Coya. Que é Mitsubishi. E Montshari, que é Suzuki. E nós estamos aqui para conversar com o nosso amigo Luiz Alberto. Que vai nos falar sobre uma grande novidade aqui. Que nós temos aqui. Envolvendo essas duas marcas aqui. E a nossa região dos Campos Gerais. E aí Luiz, tudo bem? Como vai você? Tudo muito bem. Estamos com essa super novidade agora. Estamos lançando os desbravadores dos Campos Gerais. Aí um grupo que vai estar fazendo alguns passeios pela região. Dos clientes Mitsubishi e dos clientes Suzuki. As duas marcas que nós representamos. Perfeito. E esse passeio vai contemplar, claro, os destinos turísticos aqui da nossa região. E os produtos que vocês, que as marcas, como você falou, que vocês comercializam, né? Que são marcas que tem tudo a ver com a nossa região, né? Isso mesmo. Nós temos duas marcas tradicionais no mundo off-road. No mundo fora de estrada. Então a Mitsubishi já tem toda a sua tradição de anos fazendo eventos, fazendo rali. Uma marca caracteriza fora de estrada. E agora nós estamos com outra marca japonesa que é a Suzuki. Faz cerca de 40 dias que a gente está trabalhando com essa marca. Que também tem um DNA aventureiro. Sem falar nos nossos Campos Gerais, né? Então aqui nós temos diversos lugares. Temos pontos turísticos muito interessantes para a gente conhecer. Que a gente vai conseguir unir a marca Mitsubishi Suzuki com as belezas dos Campos Gerais. Nós que trabalhamos com turismo e estamos sempre procurando valorizar aqui a nossa região. E como o Luiz Alberto falou, aqui tem muita coisa bonita para se ver. Ficamos extremamente felizes aí com essa sua atitude. E o Luiz Alberto já conversou conosco aqui fora do ar. E ele pretende fazer esse ano cinco passeios, não é verdade? Isso mesmo. Esse grupo desbravadores dos Campos Gerais, ele vai ser um grupo voltado aos clientes Mitsubishi Suzuki. Com a intenção de conhecer todos os pontos turísticos da nossa região. A gente programou para o ano de 2018, esse primeiro evento que vai ser no Buraco do Padre. Vamos falar mais um pouquinho dele daqui a pouco. E mais cinco eventos. Guartelar, Cachoeiras de Prudentópolis, alguns outros pontos turísticos que a gente vai estar organizando aí para a gente fazer esses passeios também. Perfeito. Isso é muito interessante. E para esse passeio especificamente, esse primeiro passeio que vai acontecer no dia 24 de fevereiro, correto? Isso, isso mesmo. O evento que vai acontecer no dia 24, ele vai ser um evento aqui em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Nós vamos sair da concessionária com destino ao Buraco do Padre. Uma referência nacional na parte do turismo. Ele é um ponto onde as pessoas estão conhecendo a região de Ponta Grossa como referência. Nós temos muitas belezas aqui na região. Então a gente vai sair da concessionária, vai no Buraco do Padre, vai ter um almoço lá tradicional também da região. E no período da tarde nós vamos ter uma experiência off-road. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da marca, quem quiser testar os seus carros também, a gente vai estar dando essa oportunidade. Perfeito. E o Girando o Mundo estará acompanhando cada detalhe desse passeio. Estaremos gravando para vocês, para você ver depois a maravilha que será. Nós temos absoluta certeza que vai ser um passeio onde todos vão gostar, vão se sentir muito à vontade e curtindo realmente essas marcas, como o Luiz falou. São marcas que têm tudo a ver com a nossa região. E você vai ficar muito tranquilo, muito à vontade, curtindo essas marcas e conhecendo aí as nossas belezas naturais. Então vamos dar aqui agora o e-mail e o telefone. Vamos lá. O e-mail então, ele é desbravadores, arroba, monticoia.com.br. E o telefone de contato é o 4-2-3026-3950. Esses dois meios de comunicação podem estar contatando nós para confirmar a sua inscrição. Perfeito. Mas para fazer a validação, vamos dizer assim, não precisa realmente vir à concessionária. Isso, isso mesmo. Tem que vir à concessionária, a gente vai confirmar alguns dados. Cliente vindo à concessionária, a gente consegue validar a inscrição dele. Perfeito. E é importante, meus amigos, você que é cliente Mitsubishi ou cliente Suzuki, né, faça o quanto antes esse contato, né, através do telefone, através do e-mail, como o Luiz Alberto passou, porque as vagas são limitadas, certo, Luiz? Isso mesmo. Nesse primeiro evento a gente vai estar limitando ela a uma quantidade de carros, para a gente ter uma melhor organização e também o pessoal estar participando do evento. Então, a gente, nós temos 30 vagas, 30 carros disponíveis para fazer esse passeio nos campos gerais. Perfeito. E a pessoa vem aí com o seu próprio carro, ela vai passear com o seu próprio carro, correto? Isso, isso mesmo. A intenção é o pessoal utilizar aí tudo, tudo que ele tem de tecnologia no seu carro. Vai ser um passeio muito família, não vai ser um passeio assim que vai exigir demais do carro. Não é aventura e não é rali. Não. É um passeio. Isso, ele é um passeio. A intenção é o quê? A pessoa aborda o seu Mitsubishi, aborda o seu Suzuki, andar, conhecer o carro e também conhecer os campos gerais. Vai ser um evento bem legal, um evento super, super divertido. Então tá aí, meus amigos, tá dado mais uma super dica aí do Girando o Mundo para você. O primeiro passeio desbravadores aqui dos campos gerais, que é uma realização aqui da Monte Coia Mitsubishi, da Montichari Suzuki e que tem o apoio, é claro, do nosso programa Girando o Mundo. Um abraço para você, felicidade, sucesso total aí e conte sempre com a gente. Muito obrigado. Importante a gente ressaltar essa parceria com o Girando o Mundo, que tem todo o conhecimento dos nossos campos gerais. Então essa parceria da Monte Coia com a Montichari é para valorizar os nossos campos gerais. Nós temos lugares aqui fantásticos e nada melhor de andar com quem conhece. Que tal, meus amigos? Se vocês são clientes aí da Monte Coia, a concessionária Mitsubishi Ponta Grossa e também da Montichari, a concessionária Suzuki Ponta Grossa e Campos Gerais, entre em contato e participe aí desse passeio que realmente vai ser maravilhoso aí na nossa região dos campos gerais. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos começar com Haroldo Desc. Ele que é diretor do Restaurante Elite aqui em Ponta Grossa e vai nos falar um pouquinho sobre o Restaurante Elite e também de uma viagem que ele fez com a sua esposa Janete para Dubai. Nós voltamos já. Tchau. Tchau.